Música Esse é o dia a dia nas grandes cidades. Gente que segue para o trabalho, estudo, compromissos, lazer. De trem, metrô, ônibus, carro, táxi, moto, ou mesmo de bicicleta, a pé e até de skate. Esse ir e vir nas cidades é chamado de mobilidade urbana. Um direito do cidadão previsto em lei para assegurar transportes públicos ágeis, confortáveis, seguros, com redução de custos ambientais, sociais e econômicos. Mas, no dia a dia, está cada vez mais complicado se locomover nas grandes cidades. E são vários os motivos. Música Tem a ver com o nosso processo de urbanização, que é baseado em crescimento periférico, ou seja, as pessoas, principalmente as mais pobres, elas vão morando cada vez mais longe dos centros urbanos porque é lá que elas conseguem comprar ou alugar as suas moradias. Se você pegar uma parte da população que às vezes mora mais longe, é extremamente desconfortável e complicado as pessoas se deslocarem. Então, eu acho que é justo a possibilidade das pessoas terem um automóvel. A questão está no sistema de transporte, no modelo que a gente criou, que empurra as pessoas para utilizar o transporte individual e não oferece alternativas adequadas. E o espaço viário nas grandes cidades, ele é incompatível, ele é insuficiente à necessidade de deslocamento. Nenhuma cidade no mundo conseguiu fazer o que São Paulo fez, que é colocar 8 milhões de automóveis, 8 milhões de automóveis particulares no núcleo denso. Isso é muito importante. Fazer uma frota de 8 milhões de automóveis andar rapidamente neste espaço só é possível se nós tirarmos a cidade. Aí anda. Mais da metade de todos os domicílios do Brasil tem automóvel ou moto. A frota de carros mais que duplicou nos últimos 10 anos. 79 milhões de veículos circulam pelo país. Em São Paulo, por exemplo, o excesso de carros nas ruas chega a parar a cidade em horários de pico. O que leva um quarto da população a gastar mais de duas horas para ir e voltar do trabalho em transporte coletivo. A gente sempre tem que fazer o planejamento de forma a colocar a habitação próxima da atividade de serviço. Se a gente prover um bom sistema de transporte, seja por ônibus, seja por metrô, seja por trem, a gente está tirando a competitividade do espaço no sistema aviário e está dando uso coletivo. A falta de mobilidade urbana traz prejuízos para a saúde, economia e o meio ambiente. Causa estresse, pouca qualidade de vida, consumo excessivo de combustíveis e aumenta a poluição nas cidades. Até algum tempo atrás, os mais pobres andavam de transporte coletivo e os mais ricos andavam de transporte individual. Nesse momento, a gente está passando por um conjunto de transformações e a gente vê os mais ricos cada vez mais se concentrando nas áreas mais centrais das cidades, onde a necessidade de deslocamentos são menores, muitas pessoas fazendo seus deslocamentos a pé ou até mesmo uma mudança mesmo de comportamento para o transporte coletivo. Ou seja, os mais pobres continuam morando longe e mesmo quando eles estão de carro, agora eles estão sofrendo muito mais por conta dos congestionamentos. Automóveis versus carência de políticas públicas de transporte. Um desafio que exige cada vez mais políticas governamentais, planejamento, investimentos públicos e iniciativas da própria sociedade. O próprio ônibus tem que ser repensado. Podemos ter ônibus maiores, ônibus menores, dependendo de onde eles circulam, mas ele tem que ter um sistema garantido de espaço para usar. Nós temos que criar áreas onde anda só ônibus, anda só micro-ônibus. Curitiba, capital do Paraná, foi pioneira na criação e implantação do transporte coletivo rápido. Criou o BRT, com faixas de circulação exclusiva, estações de embarque e desembarque no mesmo nível das portas dos ônibus. Acessibilidade, semáforo inteligente sempre aberto para imprimir rapidez. Com desempenho próximo ao do metrô, mas com a simplicidade e custo de um sistema de ônibus. O que você acha do transporte público daqui de Curitiba? Eu acho muito bom. Acho que dá para deixar o carro em casa e fazer aí os autotransportes que a gente não está assistindo. Por pistas como essas, trafegam hoje 1.940 ônibus que atendem 335 linhas e transportam 2 milhões e 300 mil pessoas por dia. O sistema de transporte coletivo funciona bem. Lógico que ele tem seus desafios. Algumas cidades têm usado o BRT como uma solução única. E, na realidade, o nosso entendimento é que o BRT tem que ser uma solução combinada com o sistema aviário e com o uso do solo. Quando a gente fala em uso do solo, todos os eixos do BRT, todos os eixos do transporte coletivo principais, permitem um padrão construtivo diferenciado. Ou seja, você tem condições de ter edifícios mais altos, por exemplo. Para você ter residência, para você ter comércio, serviços de uma forma geral, isso significa que as pessoas vão precisar se deslocar menos para ir trabalhar, para morar, para estudar. E, em compensação, as demandas por transporte coletivo ficam concentradas onde efetivamente ele é necessário. O BRT também foi implantado em outras capitais do Brasil. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Brasília. E ganhou o mundo. Hoje, circula em países como os Estados Unidos, Alemanha, França, Japão, África do Sul. E quando se fala em mobilidade mundial, o metrô surge como um dos mais eficientes meios de transporte, presente em grandes redes de importantes cidades como Xangai, Pequim, Nova Iorque, Londres. No Brasil, o metrô só chegou 100 anos depois da Europa e funciona com uma rede bem menor. Estação Paulista Implantação de equipamentos de transporte de massa, como trens urbanos e metrô, ela é caríssima e ela é muito demorada. Desta forma, ela só deve ser pensada em grandes cidades. Mesmo estas grandes cidades, elas precisam construir redes de metrô que são articuladas com transporte de média capacidade e transporte limpo, como é o caso das ciclovias. Para evitar um colapso na mobilidade urbana, o mundo busca inovações. Como os teleféricos de Medellín, na Colômbia. Rodovias exclusivas para ciclistas e vagões de trem só para guardar bicicletas na Alemanha. Bicicletas públicas na Europa e Estados Unidos. O Brasil começa a despertar para o uso do modo não motorizado de transporte, que já soma hoje um terço de todas as viagens diárias do país. Para incentivar o uso de bicicletas, as cidades já investem em ciclovias por todo o Brasil. Em Sorocaba, interior de São Paulo, as bicicletas ganharam prioridade com a segunda maior rede de ciclovias do país. Só perdem para os cariocas. Aqui são 106 quilômetros de ciclovias que cruzam a cidade de leste a oeste e de norte a sul. Os estacionamentos para bicicletas ficam ao longo das ciclovias e próximos aos terminais de transporte. O Guilherme tem carro, mas só usa a bicicleta para ir para o trabalho. E a gente pode te acompanhar até o seu trabalho para ver como é que é esse trajeto? Com certeza. Então vamos lá. E há quanto tempo você usa a bicicleta como meio de transporte? Médio de 5 anos. Uma qualidade de vida melhor é que a pessoa acostuma com o ritmo e não consegue ficar sem. E aí, Gilberto? Demorou, hein? Peguei um trânsito para chegar aqui, hein? Em quanto tempo você fez esse trajeto? 18 minutos. 18 minutos da sua casa até o trabalho. Isso mesmo. Então agora está mais do que comprovado que com bicicleta você tem mais autonomia para se locomover aqui na cidade, né? É mais prático. As empresas também começam a incentivar boas práticas para ajudar a mobilidade urbana. Realizam reuniões à distância. Flexibilizam os horários de entrada e saída. Estimulam caronas e fretam ônibus para transporte de seus funcionários. Diante de tudo o que vimos, há caminhos para melhorar a mobilidade urbana. Planejar melhor a cidade. Privilegiar o transporte público. Criar políticas de transporte sustentáveis e eficientes. Gerenciar o ir e vir na cidade com foco na qualidade de vida das pessoas. Como deve ser. Gerenciar o ir na cidade. 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 Legenda Adriana Zanotto